Mais um homicídio registrado ontem no bairro Parolim, aqui em Curitiba. Gente, não é brincadeira o que está acontecendo por lá, não. É o terceiro caso em menos de uma semana e todas as mortes, segundo a polícia, elas podem estar ligadas. Esse terceiro crime, o último, aconteceu por volta das sete e meia da noite. Simplesmente os moradores escutaram os tiros, depois encontraram um jovem de aproximadamente 20 anos de idade no pátio de um posto de combustíveis abandonados. Olha o buraco. O dono do posto já disse, cada vez que fazem um buraco, ele vai lá e fecha o imóvel, mas simplesmente os usuários de drogas arrebentam o muro de novo, entram na construção para fazer dali uma boca de fumo, um ponto de uso de drogas. Sobre o autor do crime, nenhuma informação foi repassada à PM. Como todos já estão percebendo que é um crime que está em sequência na região do Parolim, e as pessoas não querem falar, obviamente, por medo. Essa onda de violência no bairro Parolim, Curitiba, que nos últimos quatro dias matou três pessoas. E a própria polícia está tentando entender o que está acontecendo. Apesar de acreditar que os três estejam ligados, alguns têm cara de crime passional, outro crime tem cara de ser acerto de contas do tráfico de drogas. Por quê? Está aí o posto abandonado, que está virando uma boca de fumo ali na região, assustando muito os moradores e ninguém sabe mais o que fazer. O problema, mais uma vez, que a gente mostra de imóveis abandonados pelas cidades. Quando não se toma providência, eles viram mocos e pontos, principalmente, da violência extrema. Tem um outro caso agora, que foi registrado na madrugada de domingo. De sábado para domingo, esse crime aí. O homem foi morto de uma forma muito brutal e extremamente violento. Ali na rua João Parolim, que é uma das principais aí do bairro. Foi muito apedradas. O detalhe é que esse assassino deixou uma rosa branca em cima do corpo da vítima. E isso que está intrigando os policiais. É algum recado que essa pessoa quis dar? Por isso parece ser até mesmo um crime passional, depois de ter descoberto esse corpo, a polícia, com essa rosa branca em cima do corpo. Qual é o recado que estão dando? É alguma quadrilha que se identifica que usa esse tipo de sinal para deixar o recado para alguém? Certo é que foi um crime muito brutal no meio da rua. Mas teve um outro homicídio, que foi na quinta-feira passada. Nós estamos trazendo esse histórico para você para mostrar que algo está em absoluto descontrole na região do Parolim. É um dos bairros mais violentos da cidade? Você não tem a dúvida que sim, lamentavelmente. Outro homicídio foi na quinta-feira da semana passada. Foi um jovem de 21 anos que foi morto a tiros. Ele estava em uma bicicleta, passava por uma praça na rua Professor Leônidas Ferreira da Costa. Simplesmente alguém numa moto passou atirando. Ele estava saindo de um bar na região. Nós mostramos essa história para você. Os familiares dizem o seguinte. Nós não entendemos o que está acontecendo. O que e por que aconteceu. Por que mataram esse jovem de 21 anos de idade. Porque a princípio ele não tinha nenhuma relação com o tráfico de drogas. A polícia nesse triângulo de mortes diz o seguinte. Olha, os três podem ter envolvimento com o tráfico e o uso de drogas. Mas crimes passionais também não estão descartados nessa história. Principalmente no caso da Rosa Branca. Certo é que em quatro dias três pessoas morreram. E quem mora no Parolim hoje está extremamente assustado. O que as pessoas podem fazer é pelo U81. Pelo Diz Denúncias, que é de forma anônima, podem fazer aí com que a polícia chegue até esse criminoso. Ou esses criminosos que estão atormentando a região do Parolim. E ninguém está aguentando mais.